No princípio eu era Eva, nascida para a felicidade de Adão. O meu paraíso tornou-se trevas, porque eu usei a libertação. Mais tarde fui Maria, meu pecado eu lhe tornei, dando a luz àquele que traria a salvação. Mas isso não bastaria para eu encontrar o perdão. Passei a ser Amélia, a mulher de verdade, para a sociedade não tinha a menor vaidade, mas sonhava com a importância. Muito tempo depois, decidi não dar mais. Quero minha dignidade, tenho meus ideais. Hoje não sou só esposa ou filha, sou mãe, pai, arrimo de família, taxista, piloto de avião, policial feminina, operária, diretora. Ao mundo peço licença, para atuar onde quiser. Meu sobrenome é competência e o meu nome é mulher. Sejam bem-vindas, bem-vindos. E eu queria dizer, um mês de reflexão é pouco. Mas faz a diferença quando eu vejo vocês entrando e saindo das salas, do pátio, dos espaços clarbenses, reditando a confiança, a admiração, mas principalmente a grande tarefa de educar, conjuntamente, fazendo o melhor por nós e por eles todos. Música 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 O que é a matemática? É ser mãe de coração, é ser mãe de cordão, é ser mãe com amor. Obrigada. Música Música Música